Bom dia, está na hora do Jornal da Manhã, o seu informativo matinal, que logo às primeiras horas do dia tem a missão de mantê-lo informado sobre toda a atualidade nacional e internacional. São oito horas em todo o país, de Ruvuma, Maputo e do Zumbo ao Índico. O dia hoje promete ser de céu limpo, com momentos de pouca nuvem e também com momentos muito nublados, com previsão de chuva para algumas províncias da parte norte, bem como da parte sul do país. Mas nós não somos ninguém para afirmar nada. Vamos aos especialistas do Instituto Nacional de Meteorologia e ao que eles prevêem com a nossa informação meteorológica. Na tela. Para a zona norte do país, Lixinga, Pemba e Nampula. Lixinga vai registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 16, Pemba 31, mínima 23, Nampula 29 e uma mínima de 20. Vamos avançar para a parte norte de Moçambique. Falamos das cidades de Tete, Clemane, Chimoio e Beira. Tete, a cidade mais quente do país, vai registrar uma temperatura máxima de 33 e menos 10, ou seja, 23 graus é a sua temperatura mínima. Clemane vai registrar 30, 21, Chimoio 26, 17 e Beira 30, 21. Estas são as temperaturas mínimas e máximas para a zona centro do país. Vamos avançar para a zona sul, para Xaixai, Nambane e também a cidade de Maputo. 30 de máxima e 19 de mínima é a previsão para Xaixai. 31 de máxima e mínima de 15 é a previsão para Maputo. 30 de máxima e 20 de mínima. Há previsão de céu nublado com momentos de pouco nublado e também com alguma chuva para a zona norte do país, vento de sudeste a sudoeste fraco, sendo moderado ao longo da faixa costeira. Para a zona centro, céu pouco nublado, localmente muito nublado. Possibilidade de chuviscos na província da Zambésia, vento de sudeste a leste fraco a moderado. Para Nambane, Gaza e Maputo prevê-se que o tempo se comporte com o céu pouco nublado, passando a muito nublado em Maputo e sul de Gaza, onde se espera a ocorrência de aguaceiros com trovoadas. Espera-se também ventos de sudoeste, fraco a moderado, rodando para nordeste, sobrando corrajadas, principalmente ao longo da faixa costeira. Aproveite ver o tempo para outras cidades de outros países. Falamos de Arar, Lisboa, Joanesburgo e também de Luanda. Temos aqui a temperatura para as outras cidades. Vamos avançar com o nosso informativo matinal. O número de mortos provocados pelo ciclone 10 subiu para 598, segundo a última atualização das autoridades que continuam com os trabalhos de busca e esperam que o número aumente devido às condições da zona centro do país. O último balanço apresentado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em DGC acrescenta mais de 80 vítimas mortais desde segunda-feira, altura em que foi dada como concluída a fase de salvamento e resgate. O grupo de pessoas afetadas inclui todas aquelas que perderam as casas e precisam de alimentos ou de algum tipo de assistência. A estimativa de pessoas afetadas mantinha-se nas 843 mil famílias e 723 e o número de famílias beneficiárias de assistência humanitária. O ciclone IDAI atingiu a região centro de Moçambique, Malauê e Zimbábue, em 14 de março. Segundo o INGC, o ciclone IDAI provocou ainda danos em 3.318 salas de aulas e com 150.854 alunos prejudicados, dados que ainda se mantém relativamente ao balanço anterior. A cólera é outra preocupação que surge na região centro de Moçambique, onde também já provocou vítimas mortais. E foram detetados até o momento 1.046 casos de cólera, dos quais 949 foram tratados, sendo que 102 e continuam internados. A diretora da Organização Mundial da Saúde para a África afirmou que a OMS está a posicionar-se e para ajudar o governo moçambicano a prevenir surtos de doenças na região da Beira, a mais afetada, e evitar um colapso do sistema de saúde. A organização previa esta segunda-feira a chegada de cerca de 900 mil doses de vacina oral contra a cólera ao território moçambicano. Em subastorencias, eventos violentos que acompanharam a passagem do ciclone IDAI deixaram um rastro de destruição e inundações, fazendo mais de 700 vítimas mortais em Moçambique, Zimbábue e Malawi. Onze centros de acolhimento que tinham sido abertos pelo Conselho Islâmico de Moçambique para acolher as vítimas do ciclone IDAI foram encerrados para evitar o alastramento da cólera que eclodiu naquela província. Cerca de 2 mil famílias que se encontravam nas escolas abastecidas pelo Conselho Islâmico de Moçambique e que foram transformadas em centro de acolhimento para apoio às vítimas do ciclone tropical IDAI já estão a ser retiradas para dar lugar ao arranque das aulas que estavam interrompidas devido às intempérias. As famílias receberam apoio direito da CIMO, uma cesta básica reforçada para recomeçar a sua vida normal. Criamos três brigadas, saindo do norte, centro e sul juntámos-nos para vir fazer face, cobertura a essa grande catástrofe que saiu na cidade da Beira. Fizemos 11 centros, estamos a falar de Marrocanho, Nhangau, Casa Partida Nhangau temos dois centros, escola onde temos aqui Amílcar Cabral e temos aqui no EPC, escola especial, no Macurungo temos também no Agostinho Neto, Eduardo Medelano e temos no Xinguessura e Marasa esses centros todos nós estamos a dar três refeições diárias estamos a dar também assistência médica medicamentosa onde nós encontramos agentes da saúde ou alguma ONG como Medicina Sem Fronteira nós damos os medicamentos a eles e eles começam a dar os trâmites legais e graças a Deus até agora nossos centros todos não estão com problemas de diarreia nem malárias, é muito pouco por causa da grande monitoria que nós estamos a fazer esses centros todos. Nós estamos a consencializar a este povo para poderem retomar a sua vida normal aquela fase de resgate já passou e estamos a estudar outro sistema como ressentar esta gente, como criar esta gente de viverem em suas casas para deixar as escolas vazias. Nós sempre fizemos o nosso trabalho porque o nosso foco é ajuda humanitária e nós estamos a fazer para agradar Allah subhanahu wa ta'ala e estamos a levar o slogan de cobrir necessidade ao próximo. Neste momento, a Simo aguarda a chegada de mercadoria composta por chapas de zinco do tipo IBR para distribuir às famílias que viram as suas casas destruídas pelo Vendaval no passado dia 14 de março. E a TIM sabe que várias equipas multissetoriais estão na beira para ajudar a socorrer as vítimas, sobretudo da cólera e também de uma possível inclusão de casos de malária. Uma conferência internacional de doadores para a reconstrução do centro do país apoio SICON vai ser realizada na cidade da beira no mês de maio próximo. A iniciativa objetiva é criar parcerias económicas que ajudem a rápida recuperação de infraestruturas que foram destruídas no passado dia 14 de março. A realização da conferência vem de uma decisão tomada pelo Conselho de Ministros na sua 11ª sessão ordinária que contou com a participação dos presidentes dos conselhos municipais e também dos governadores das zonas afetadas. Aprovou os termos de referência. O objetivo é estabelecer um programa de reconstrução pós-calamidades baseado em princípios, abordagem e estratégia orientados para uma rápida recuperação do tecido social e da atividade produtiva e para a reabilitação e reconstrução aceleradas de infraestruturas quer de uma empresa econômica e social e orientado também para a mobilização de recursos necessários para a implementação desse programa. Em termos de metodologia para a elaboração deste programa, conta-se com experiências anteriores, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Conta-se igualmente com o processo de avaliação de danos e perdas reais, bem como a estimativa das necessidades, com base em metodologias internacionalmente aceites. O programa deverá ser faseado em três etapas. A primeira será de resposta imediata e aqui estão compreendidas as operações de busca, salvamento e resgate que já decorreram, mas também a assistência. A segunda etapa refere-se ao programa de recuperação rápida que deverá compreender medidas de emergência durante e após calamidades, visando, portanto, o retorno à vida normal das populações. A terceira etapa é a da reconstrução propriamente dita, portanto, após calamidades, que compreenderá a reconstrução de infraestruturas, mas também as medidas de preservação e recuperação do meio ambiente e também da economia e do capital humano. Em termos de financiamento, estima-se que o orçamento seja elevado, a avaliar, portanto, pelos danos avultados que ocorreram e conta-se, portanto, com a reorientação do orçamento do Estado para 2019, sobretudo para as zonas afetadas, bem como a mobilização de apoio internacional. E, para isso, portanto, está em curso a preparação de uma conferência internacional de doadores que deverá ter lugar em maio de 2019 e deverá acontecer, portanto, na cidade da Beira. E espera-se que nela venham a participar os principais bancos multilaterais, as agências das Nações Unidas, parceiros de cooperação em geral, a sociedade civil e o setor privado. A saúde, a principal orientação, portanto, era para que se reforçassem as medidas de prevenção e controle de doenças, portanto, de natureza hídrica, sobretudo, bem como a assistência gratuita às pessoas afetadas. Neste domínio foram abertos hospitais móveis com assistência gratuita. Estão disponíveis, portanto, equipas médicas, equipamentos, medicamentos, incluindo 800 mil vacinas contra cólera, cuja vacinação inicia amanhã. Momento para um brevíssimo intervalo no Jornal de Manhã, mas antes não deixo de acompanhar a informação cambial que vai estar disponível daqui a pouco na nossa tela. O câmbio das principais moedas transacionadas em Moçambique, dólar, euro e RAND. A compra, o dólar, está a 63,42 e a venda a 64,62. Estão registrou uma baixa nos últimos dias. O euro está a 71,4 e 72,38 a venda. O RAND está a 4,48 a compra e 4,57 a venda. Momento para um brevíssimo intervalo. Nós voltamos logo a seguir com o nosso espaço de entrevista. Não se é daí, até já. Seja bem-vindo ao segundo bloco do Jornal de Manhã. Bom dia para si que acaba de ligar agora à sua tela. O Jornal de Manhã, neste momento, vai observar o seu momento de entrevista no nosso espaço em questão. Pois bem, temos em estúdio o Sr. João Damião Elias, ele que é Secretário-Geral do Conselho Cristão de Moçambique. E hoje vamos falar de dois temas fundamentais. Os movimentos solidários após o IDAI e também da vinda do Papa. Vamos começar falando do IDAI. Sr. João Damião, muito bom dia. Após este ciclone, vários movimentos de solidariedade surgiram a nível interno e também externo. Sobretudo a nível interno e de todas as partes do país. Até os políticos juntaram-se pela causa. O que é que pode significar em profundidade este movimento solidário para com as vítimas do IDAI, num país em que temos, às vezes, diferenças culturais e também políticas que influenciam muito, para que movimentos destes possam acontecer? Primeiro, quero saudar os telestradores. Quanto ao assunto que apresenta, isso demonstra, em parte, o grande crescimento que o nosso país está tendo. O povo já compreende que, quando há situações, é preciso nos juntar, é preciso dar-nos a mão, esquecer todas as diferenças e olharmos a ajuda ou olharmos as necessidades que cada um tem. E todos nós lutarmos contra aquilo que está contra nós. Bem, apesar destas doações, destes movimentos que são direcionados todos os dias, à beira e a outros pontos afetados pelo ciclone IDAI, existem ainda algumas bolsas de fome, sobretudo nos centros de acolhimento. O que é que... isto não será uma espécie de traição à solidariedade dos moçambicanos para com as vítimas, por parte de quem devia distribuir os bens doados? Bem, tudo existe. Pode ser traição, em parte, mas nós temos que compreender que não é fácil dar de comer a muita gente. Pode haver tanta comida como estamos a ver, como estamos a acompanhar. Há muita solidariedade, há muita doação de comidas e outras coisas. Mas, no momento de dar de comer, de servir, é possível que a comida não seja muito suficiente para todos. E é possível também que tenha havido alguma mal desonesta no processo. Mas nós não devemos logo correr na desonestidade das pessoas. Primeiro temos que ter prova para podermos acusar. Exatamente. Porque é muito provável que a comida não tenha sido suficiente, porque há muita gente que precisa. Podemos ver nós, ao nosso olhar, ver que há muita comida, mas pode não ser tão suficiente para a necessidade que é. Sabemos que é toda a cidade da Beira, sabemos também que são alguns distritos da província de Sofala. Sabemos também que há uma parte grande também de Manica, uma parte mesmo da Zambésia. Então, tanta comida que sai para se distribuir por todos não é muito fácil. Mas o mais melhor, o que é muito importante, é que pelo menos conseguem ter alguma coisa de comer. E cada dia procuram melhorar a refeição do dia anterior. Cada dia é melhor em relação ao dia anterior. Portanto, a fome é maior, a necessidade é maior, é possível, muito possível que a comida não seja suficiente. Portanto, nós continuamos a apelar aos nossos irmãos que vamos priorizar muito a comida neste momento, porque toda a gente não tem, ninguém tem alguma coisa, todo espera por este grau que cada um manda. Perfeitamente. Enquanto, por um lado, há ações de solidariedade, por outro lado, há quem está a especular os preços dos poucos produtos que existem. Não era este momento também do nosso empresariado mostrar que também é solidário para com as vítimas do IDAE? De facto, é mesmo difícil compreender. É verdade que eles compraram onde compraram com o seu preço e eles preferem ou eles precisam de ter lucros e também precisam de reaver o investimento que fez. Mas é difícil ter que vender a quem não tem dinheiro, porque quando acontece esta situação de calamidade, este acidente, ninguém, mesmo o pouco que tinha, desaparece ou foram com as águas ou todo aquele que conseguia fazer algum negócio, desde que incluiu esta situação, não há nenhum negócio que está a andar. Mas o estômago quer comer todos os dias e não quer comer somente uma vez. Portanto, o especular corre-se o risco de ter tanto produto e sem ninguém comprar, porque ninguém tem dinheiro. Aquele que tem pouco não chega para comprar porque os preços são bem altos. Portanto, é mesmo difícil. O que devia acontecer é haver subsídios de comidas para que aquele comerciante que foi comprar os seus produtos não entre em quebra. Só que, bem, quando já aumenta os preços, já é caso de especulação, não é para conseguir reaver o que ele investiu. Se fosse para reaver o que ele investiu, ia vender num preço razoável, de acordo com o investimento que fez. Bem, depois desta situação do ciclone idade e também da questão das doações para ajudar as vítimas a se reerguerem, nós sabemos que não é só o reerguer fisicamente, mas também é o reerguer psicológico. Qual é o papel das igrejas para ajudar com que as pessoas se reergam mais rápido? O papel da igreja, independentemente do acidente, independentemente das situações de calamidade, a igreja tem o papel de sensibilização, de moralização de qualquer que seja a pessoa. E, neste caso de tristeza, porque é uma tristeza que nos bateu, a igreja, através da palavra divina, que é a Bíblia, tem mensagem de solidariedade, de se solidarizar com as pessoas quebrantadas e também de consolar e moralizar. Jesus ensina-nos a chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram, para poder eles não se sentirem sós. A igreja, desde o princípio, ou desde o dia 15, porque nós dormimos dia 14, acordamos dia 15 e deparamos-nos com a situação. Já estava tudo devastado. Estava tudo já a zero. A igreja começou logo a andar atrás das pessoas para salvar. E o salvamento das pessoas, há quem tem a capacidade de tirar do abismo, tirar das águas, tirar dos tetos, das árvores. Mas há outro que tem o poder de sentar e ajudar a pessoa que se acha já inútil, porque se acha inexistente, porque se tira aquilo que a pessoa acha como sua parte, ela própria já deixa de existir. Psicologicamente, só vive o corpo, mas já psicologicamente a pessoa já não está. Então, a igreja sempre encoraja que, se você está vivo, significa que ainda tens a oportunidade de fazer o melhor. Estamos numa situação agora de tristeza, mas há muitos que morreram, mas há outros que salvaram. Então, se você ainda está salvo, significa que Deus ainda tem um plano consigo. E tendo um plano consigo, esse plano só pode se cumprir estando de pé. Então, levanta-te e seja forte e prossiga. Há de ter o melhor do que o que se perdeu. Sempre Deus faz isso. Quando você tem alguma coisa velha e desaparece numa instantinha, Deus vai te proporcionar mais força, mais capacidade para poder reerguer-se. É uma chance para recomeçar. É uma chance para recomeçar. Disse aqui que as igrejas têm estado a fazer a sua parte nesta questão de apoio psicológico. Moçambique é um país laico. O senhor João Damião Elias, é do Conselho Cristão de Moçambique. Está a haver aqui uma cooperação com as outras religiões para ajudar as pessoas a se reerguerem mais rápido? Como disse que quando há uma situação que está contra todos nós, todos nós voltamos contra. Lutamos, lutamos. Então, aqui nesta situação de emergência, não há igreja metodista, não há igreja anglicana, não há islã, não há budismo, não há hindu. Todos nós lutamos em prol da vida. Todos nós nos juntamos, cada um contribui com o que pode para ajudar o necessitado. As diferenças é para num momento, é para num outro momento, momento de paz, momento de lazer, pode já ir querendo se exibir a si próprio. Mas neste momento não é momento de exibição nenhuma, não é momento de se vangloriar, é momento de servir e salvar vidas. Bem, vamos passar para um outro momento. Recentemente o Presidente da República anunciou uma visita, diga-se, ilustre para Moçambique, do alto pontífice da Igreja Católica, o Papa Francisco. Moçambique é o país que está no meio de vários problemas, desde a crise até essa situação do ciclone idade. Como é que a vinda de um personagem como este pode ajudar as pessoas a se recuperarem? Primeiro, ajuda psicologicamente. O Papa é um pastor e o papel do pastor é pacificar, trazer a paz onde não há paz, trazer esperança onde já se perdeu. Moçambique, como dizia, dizia muito bem que Moçambique é propenso a todo tipo de males. Moçambique nunca gozou a paz que precisa, a paz que Deus deixou e deseja que todo mundo tenha e viva. Nunca conseguiu gozar, está sempre atrás de guerras, depois de guerras tem calamidades naturais de todo tipo. São secas, não é seca, são cheias. Ou conflitos armados. São conflitos armados, que tem calamidades naturais e calamidades humanas. Tudo está aqui em Moçambique. Então, a vinda desse pastor, deste grande pastor da Igreja, vem ajudar, pelo menos, parar um pouco, olhar para Deus. E não quer dizer que não haja pastores aqui em Moçambique, que não hajam padres que trazem a palavra. Mas sempre a palavra de um hóspede é mais apaziguadora do que a palavra de casa. Ou a palavra de um hóspede vem reforçar o que a casa faz. Sempre que falar do Papa, por onde ele passa, há um momento de reflexão. Esquece todo o mal que o homem pratica e procura discernir a palavra que foi dada, o conselho que recebe. Portanto, é bem-vinda à visita do Papa. Ele vai encorajar a própria Igreja a se empenhar cada vez mais. E também vai ajudar os nossos ouvintes da palavra para refletir, mesmo os políticos, em vez de estar aí a puxar cada um para si. Há de ter um momento de reflexão da vida que os homens de Deus sempre nos aconselham a seguir. Falou aqui de um detalhe importante, que é a questão dos políticos puxarem cada um para si. A visita do Papa vai se realizar no mês de setembro, um mês muito próximo à data das eleições. E há quem já fala aqui de suposto aproveitamento político que o Partido no Poder está a tentar. O que é que lhe oferece dizer sobre essa questão do aproveitamento político que possivelmente pode haver com a vinda do Papa a Moçambique? O que posso ainda dizer aos políticos é que antes da política tem que olhar para Deus. Eles são filhos de Deus, estão no país que é a obra de Deus e eles querem governar a um povo que é povo de Deus. Se nós formos ler a história da criação, Deus criou o homem com um propósito, o propósito muito grande, o propósito de governar. Mas Deus não deu ao homem desde o princípio para governar o outro homem. Deus deu o homem para governar tudo que existe, os animais, os recursos e tudo, menos o homem. Quem que governa o homem é Deus. Portanto, se ver um homem como presidente, como um político, a governar um homem, é um empréstimo que Deus lhe dá. Isso é o que deve saber em primeiro lugar. Então, em vez de lutar que tem que ser eu, tem que pedir a Deus o auxílio de governação. Se governar sem auxílio de Deus, há de governar sempre problemas. Vai ter sempre problemas. Então, governar não é uma coisa tão simples, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, porque não é uma tarefa humana, é uma tarefa divina. O homem, sim, foi dado o poder e a responsabilidade de governar a natureza. Mas, reservou o homem para si próprio. Então, todo aquele que dirige, que governa o homem, tem que saber que está fazendo um trabalho de Deus por empréstimo. Portanto, tem que, em tudo que faz, se você perder, não significa que você é tão inútil. É importante, mas Deus desejou, naquele momento, que fosse o fulano a fazer o seu trabalho. Portanto, na luta, na preparação para a eleição do novo governante, nós todos temos que pedir a Deus a indicar quem é que deve dirigir este país. O mais exato não é aparecer, dizer que eu é que sou indicado por Deus. É pedir a Deus, ajuda-me. Se for a mim que quer que eu dirija, prepara-me para eu dirigir. Portanto, o Papa aparece realmente nas vésperas das eleições. É o momento, ele vai trazer uma mensagem, acredito, ele vai trazer a mensagem de esperança e de oração, pedindo a Deus que nos indique a melhor pessoa para dirigir o país. Então, ainda que haja um aproveitamento político, as decisões cabem aos moçambicanos e também à divindade, segundo as suas palavras. Muito obrigado, Sr. João Damião Elias, Secretário-Geral do Conselho Cristão de Moçambique. Espero tê-lo aqui mais vezes. Assim fizemos o nosso espaço em questão de hoje. Numa próxima edição, teremos outra entrevista. Uma pessoa morreu na sequência do conflito homem-animal no detrito de Shigubo, na província de Gaza. Uma notícia para ver logo a seguir ao intervalo. Voltamos já. Seja bem-vindo à terceira parte do Jornal da Manhã. Uma pessoa perdeu a vida na sequência de um conflito homem-animal no distrito de Shigubo, na província de Gaza. Face a este conflito homem-animal bravia, os animais atancam pessoas e outros animais domésticos. E fato que provoca terror nas comunidades, destruindo ao mesmo tempo machambas da população. Os dois búfalos na zona de Queque, no posto administrativo de Andendiza, um dos búfalos vitimou uma senhora mortalmente que às três horas de madrugada saia para ir fazendo cidades menores. Mas quando estava lá fora, tinha deixado uma bacia com água, viu o búfalo ali, pensou que fosse um boi. Quando afogentou o animal, furou-lhe a barriga e morreu ali. E para Germano Ribeiro, a existência do Parque Nacional de Banhine, no distrito de Shigubo, faz com que esta disputa seja frequente. No distrito existe o Parque Nacional de Banhine e lá existem animais, tem lá elefantes, tem búfalos. Então, esses animais têm, às vezes, têm aparecido fora do parque. Concretamente, os elefantes aparecem na zona de Zinane, não só mesmo em Andendiza, têm aparecido. Mas, em colaboração com os fiscais do parque, a polícia, temos afogentados esses animais, porque esses animais são mais protegidos. Então, quando aparece lá na população, dizemos as culturas que tem a população, mas sempre não estamos lá para ajudar a população a afogentarmos os animais. O conflito homem-fono-brafinha tem agudizado o problema sacrônico de fome e algumas eleições norte-engas da província de Gaza. A brigada do Partido Frelimo na província da Zambésia ativou o seu gabinete de preparação das eleições, tendo em vista as eleições gerais de 2019. Filho Monteiro, membro da Comissão Política do Partido Frelimo, disse em conferência de imprensa na cidade de Cleman, que o ato reveste-se de extrema importância por forma à consciencialização dos cidadãos, de forma a aderir ao processo de recenseamento eleitoral que arranca 15 de abril. Conhecer e exaltar a notável dedicação do camarada-presidente Filipe Jacinto Inúcia nos esforços da mitigação dos efeitos do ciclone e DAE cheias que fustigaram as províncias da zona centro do país. É justo que se faça esse reconhecimento, porque sem aquele nível de dedicação, as consequências teriam sido muito mais nefastas quanto foram neste ano. Gostaríamos igualmente de saudar, quando é presidente, pelo dinamismo que tem estado a mostrar nos esforços de manutenção da paz, no país, no país, o que concorre a sobremaneira para o desenvolvimento do país em todos os domínios socioeconômico-culturais que temos estado a testemunhar. A província de Zambésia é exemplo disso. Muito recentemente, o quadro-presidente esteve aqui e inaugurou infraestruturas de relevância para a nossa província e para as nossas populações. Basílio Monteiro disse na ocasião que a província de Zambésia tem estado a registrar um nível de respostas satisfatórias para as comunidades através do aumento da produção agrícola, entre outras que contribuem para o bem-estar das populações. De forma periódica realiza as eleições, a condição base para participarmos de forma ativa no exercício de cidadania nacional é termos o cartão eleitoral. que todos os segmentos da sociedade são chamados a dar o seu máximo para que afluamos para os postos de recenseamento eleitoral. Vemos igualmente, como dissemos, reforçar o trabalho que o partido realiza ao nível da província conduzendo a mobilização das populações, de todos os segmentos para a remoção contínua da pobreza. Durante os três dias, a brigada chefiada por Basílio Monteiro vai escalar os distritos de Murumbala, Mopeia e a cidade de Quilemane. Tendo em vista impulsionar a prática da agricultura e consequente produção de alimentos, o município da cidade de Cheixá, em parceria com o regadio do Baixo Limpop, limpou as cidades, aliás, limpou mil metros de valas de irrigação dos campos agrícolas. A limpeza e a reabilitação das valas de irrigação dos campos agrícolas da Cintura Verde de Inhamissa, na cidade de Cheixá, vai beneficiar a 2.223 camponeses que produzem numa área de 1.774 hectares. Camponeses abordados pela nossa reportagem foram unânimes em afirmar que o gesto é de extrema importância, pois as valas limpas irão proporcionar umidade aos campos e propiciarem a produção de alimentos. É bem-vinda esta iniciativa, pois quando as valas estiverem limpas, a água circula e irriga os campos e desta forma conseguimos produzir alimentos. Pedimos que se faça entender que caso alguém queira produzir, primeiro deve limpar as valas em redor da sua parcela. Para o presidente do Conselho Autárquico de Cheixá, Emílio Xavier, com a limpeza e reabilitação das vias de acesso que escovam a produção, estão minimizados os problemas que os camponeses desta baixa enfrentam. Para além da limpeza de 1.400 metros destas duas valas, foi feita a manutenção desta estrada terraplanada, que serve de via para o transporte das populações e da carga proveniente das machambas, e que estava em condições bastante degradadas. Assim, achamos que aliviamos uma parte dos problemas, mas continuamos com outras valas por assistir. As valas de irrigação são de extrema importância para a atividade agrícola nesta baixa, por isso, deve haver uma limpeza constante das mesmas, afirmou Emílio Xavier. Estas valas, como dizia, são de capital importância, primeiro para escoar as águas no tempo das chuvas, mas também para permitir a irrigação dos campos. Este parcelamento, quando chove, e em condições das valas de drenagem assoreadas, as águas inundam os campos com muita facilidade. Devido à deficiente limpeza das valas de drenagem em outras razões, a Baixa de Inhamisa deixou de ser o importante produtor de arroz que abastecia a cidade de Cheixai e não só. Momento para olhar para as capas dos jornais que circulam na manhã desta quarta-feira, dia 3 de abril de 2019. Vamos ler aqui na tela. O jornal O País destaca o número de mortos e sobe para quase 600 no centro do país. Segundo o último balanço das autoridades, o número de mortos está em 598. Os balanços estão diários, por isso que se espera um novo desenvolvimento esta quarta-feira. Vamos agora ao jornal Mediafax. destaca a Comissão Permanente Decide Hoje, o futuro de Geraldo de Carvalho e Ricardo Tomás. Estes são dois deputados da Assembleia da República em representação do MDM que nas eleições autárquicas passadas de 10 de outubro apoiaram a campanha do Partido Renamo. Vamos avançar com as nossas capas. O Jornal Notícias destaca aprovado o programa de reconstrução pós-calamidades. Destaca aqui também o governo equaciona orçamento retificativo e aqui onde aparece a imagem do governador do Banco de Moçambique vem titulado funcionários parasitas afungentam investidores para o país e atrasam também o seu desenvolvimento. Mais abaixo é também destaca corrupção no Serviço Nacional de Migração. Sename leva mais seis ao tribunal. Este é o caso de corrupção pela facilitação de documentos de nacionalidade moçambicana. Vamos avançar para a outra capa do Jornal Canal de Moçambique para vermos o que é que nos traz então como destaque esta capa. Temos aqui o Jornal Canal de Moçambique. No antitítulo, Niu se pediu a Xang para assinar o acordo com o Credit Suisse. Aqui no título vem letras garrafais. Identificamos o Credit Suisse. Então aqui o assunto de fundo são as dívidas ocultas. Mais abaixo temos fundo soberano seria gerido pela Priv Invest. Foram estas então as capas que lhe propusemos nesta manhã de quarta-feira. Nós avançamos com as notícias cá deste lado. Com a atualidade internacional, Adelaziz Boteflika já notificou o Conselho Constitucional do seu país sobre a sua possibilidade de abandonar o poder ainda este mês. Colgada esta segunda-feira pela Agência de Notícias da Argélia, que adianta que o chefe do Estado saia por motivos de saúde. Boteflika realizou este domingo uma importante remodelação no governo, mantendo, no entanto, como primeiro-ministro o antigo responsável do interior, Nardine Badu. No cargo mantém-se também o vice-ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior, do Exército, Ahmed Salah, apesar deste ter renovado, no sábado, o pedido para que o Tribunal Constitucional declare o presidente como inato para se manter em funções. Entretanto, continuam a produzir-se manifestações para exigir o afastamento de Boteflika, como este domingo, entre a comunidade argelina em França, que se uniu num protesto que reuniu mais de duas mil pessoas em Paris. Segundo a Constituição argelina, após a demissão do presidente, o país tem 90 dias para organizar eleições presidenciais. Voltamos a olhar para a atualidade nacional. Mais de 250 novos autocarros vão ser alocados à zona metropolitana de Maputo para o reforço do transporte de passageiros e, com mais estes autocarros, a frota na cidade de Maputo vai passar para mais de 800 viaturas à disposição do público. Isso que achamos pertinente. Tem havido procura, mas o que foi feito primeiro foi conversar com as várias cooperativas para ver se o interesse existiria na perspectiva de prestar o serviço. Porque clientela existe. Ou estudantes ou trabalhadores que trabalham em regimes de turno e que saem tarde e precisam de transporte. E notamos que houve abertura por parte dos operadores. Então, para garantir transparência e sustentabilidade do processo, a agência metropolitana de Maputo decidiu lançar um concurso, que já foi lançado, portanto, no dia 8 de março, deve estar a terminar e, em função dos resultados que tivermos, o serviço vai iniciar logo a seguir, se a mora não me falha, agora no dia 1 de maio. E esse serviço cobra o período das 21 horas até as 6 da manhã e, portanto, isso fecha exatamente aquele ciclo que os outros autocarros começam a parar às 5 da manhã até as 21 ou 22 horas. Portanto, passaremos a ter um serviço de 24 horas, mas, obviamente, esse período noturno é com muito menos viaturas e vão-se ver, portanto, quais são as rotas que exigem mais assistência. As várias cooperativas, portanto, o setor privado, em número de cerca de 256 e também as empresas municipais de transportes, em número de 109. Nós, no total dos autocarros distribuídos durante os 4 anos desta governação, já se somam cerca de 560 autocarros. Aqui, aproveito a oportunidade para realçar de que, desses autocarros que foram distribuídos pela Agência Metropolitana de Maputo, só 4 dos 256 é que se encontram avariados. Portanto, há pouco tempo circularam em redes sociais a informação de que acima de 40 autocarros estavam avariados. Só temos 4 e que foram os resultados... Chegamos ao fim desta edição do Jornal da Manhã, num dia que destacamos que subiu o número de mortos devido ao ciclone Idai. Destacamos também que vai realizar-se na cidade da Beira, já em maio, uma conferência internacional de doadores para ajudar a reconstruir as cidades afetadas após o ciclone. Destacamos também que a cidade de Maputo poderá contar com mais de 250 autocarros brevemente à disposição do público, aumentando a sua frota de viaturas disponíveis para 810. É sempre um prazer trabalhar para si. Nós somos a TIM, um canal de profissionais comprometidos para trazê-lo informação com qualidade, transparência, objetividade e responsabilidade. Obrigado pela preferência. Pode ver este e outras edições deste jornal na nossa página do YouTube. É só ir ao YouTube no motor de busca, escrever TIM, traço TV, espaço televisão e pode ver tudo o que acontece nesta casa. Até à próxima.